Agora para quem compra nas lojas participantes. Processa, 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 processa. Compre, gente. Compre e você pode ganhar. Oba! Bruno Henrique da Silva Gomes, Quinta da Lagoa. Ele comprou lá na Lojas Mariano com a vendedora Maria Clara. Olha aí, Lojas Mariano. Parabéns! Estou esperando vocês na próxima terça-feira pra abraçar, entregar lá e fazer aqui essa festa danada.